Foi divulgado o balanço final da operação realizada pela Polícia Militar na cidade de Franciscópolis. Houve apreensões e prisões na tentativa de encontrar suspeitos pelo duplo homicídio ocorrido no fim de semana. Fantônio Peço está de volta para repercutir então essa informação de Franciscópolis. Fantônio. Muito bem, Nicomécio. Nós estamos aqui no instante da Polícia Militar na Feira Internacional de Pedras Preciosas e o resultado dessa operação ontem em Franciscópolis foram quatro prisões por crime ambiental, uma prisão por tráfico de drogas e porte, porte ilegal de arma de fogo, mais uma arma de fogo a calibre .380, a pistola .380 apreendida, o mesmo calibre da arma utilizada no crime no último final de semana, no último domingo, quando dois jovens de 20 e 22 anos foram assassinados a tiros dentro de uma casa. na cidade de Franciscópolis e ainda 30 munições calibre .380, mais porções de drogas e dois aparelhos celulares. Esse é o resultado da operação, que em Franciscópolis é uma resposta da polícia a esse crime, que trouxe um certo desconforto para a população de Franciscópolis. Houve também a utilização de cães farejadores da Polícia Penal e ainda a participação do helicóptero Guara 1, sob o comando do Tenente Coronel Eduardo, que deu cobertura às equipes em terra nessa ação na cidade de Franciscópolis. O objetivo é localizar, identificados já estão, mas localizar os suspeitos pela morte desses dois jovens, segundo uma das versões, uma disputa entre grupos rivais do tráfico de drogas de Franciscópolis com Teóflotone. A polícia está verificando essa possibilidade, não descarta outra. E Nicomédias é muito importante que a população também, principalmente a população de bem, que não quer esse tipo de situação, seja em Franciscópolis ou qualquer outra cidade do Nordeste Mineiro, uma vez que a polícia está com essa operação reforçada de segurança pública em toda a região, centrada em Teóflotone, mas a qualquer momento esse aparato pode ser deslocado para outras cidades, diz que denuncia 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. Ajude a polícia a esclarecer esse crime na cidade de Franciscópolis ou qualquer outra situação de risco que venha a ser percebido. Ajude a polícia, ela está à disposição para trazer paz e tranquilidade e esse é o resultado da operação lá em Franciscópolis, Nicomédias. Obrigado, Fantônio Peixe. Daqui a pouco ele volta aqui.